Fala galera, tô muito feliz aqui por estar com o Silas, a rapaziada toda aqui, foi sorteado, esmerilhando, merilhando, descendo o sarrafo na guitarra, é isso aí, tá maneiro? Tá, show de bola, é isso aí, o cara foi sorteado, mano, ganhou uma guitarra aí, ganhou uma guitarra, ganhou? Vamos começar, vamos abrir de novo tocando? Vamos tocar Tears of Dates, a preferida da Renata? Ih cara, olha o volume aqui, peraí, ah, desconectou o bagulho, peraí, Renata, olha aí, que você tá conectando ali, queria mandar um abraço pro Luciano aí da garagem, não sei se você viu a mensagem ontem, mas eu admiro você demais pela sua garra, e aí Luciano, você merece muito o sucesso que você tá tendo, é, vamos continuar. A gente vai se falando aí, ou não se falando, né? Tamo junto na Espo Música aí. Garagem, instrumentos musicais, lá de Curitiba. Eles falaram da Barra Music ontem, então, pô, muito maneiro ver você brilhando, cara, você merece. Tá lindo, tá lindo. Você merece, cara. Não sei o que tá acontecendo aqui, na Barra aconteceu a mesma coisa com o mesmo equipo, cara. Eu vi, eu vi ontem. Ó, então aqui, só pra falar aqui, continuar falando enquanto ele é editando aqui, a Abro Music, que é a importadora oficial da, das guitarras ISP, ela patrocina os times de vôlei da Barra Music, ela apoia o esporte. São duas coisas muito difíceis de estarem juntas, a música e o esporte no Brasil. Então, eu queria dar um presente aqui pro Silas, isso aqui, vocês olhando assim, parece uma camisa usada. Silas é uma camisa usada, a gente chama isso aqui de armadura. Essa camisa aqui foi vice-campeão brasileiro ano passado, da categoria veterano da Mais Nobre. Ele leva o nome da Barra Music, aqui, ó. Essa armadura aqui, foi campeão carioca. Deixa eu ver, ESP. Olha que massa, cara. Pô, cara, obrigado. Você merece muito. Pô, mó carinho aí. Vou usar no programa, cara. Riga um fire, massa, mano. Galera aí da Castelo, Tijuca. A gente, hoje, desfocamos o jogo do uniforme, eles desfocaram sem nem questionar os patrocinadores. Pô, galera aí do time de vôlei, como é que é o nome? Barra Music? Castelo, Castelo. Castelo. Castelo Barra Music, que é AGM3, locadura de carro, Rho, que é aquela parada de seda. Não que não aparece com a minha cara. Rho, fumar, cigarro de balha. Feito esse live do professor Fabiano. Tomara que eu não tenha esquecido ninguém. E Pura Vida, claro. Pura Vida é aquelas paradinhas de água, né? Água, saúde, né? Fica tomando essas águas cheias de ferrugem. Liga pro ilha do puravida.com.br. Sou bom de fazer jabá, né, cara? Eles me botaram pra comentar um jogo do de vôlei, mano. Eu só falei besteira em vez de falar de patrocinadores. Eu não falei nem da loja, eu falei. Eu só falei que tinha um bachinho jogando. Eu falei que era da Liga Levo de vôlei. E o gordo que escolhia bola na barriga. Eu só falei besteira. Eu não sei o que acontece aqui, cara. Eu não acho, mas... Conectando o cabo. Ah, mas aí é ruim, hein? Maldito miserável. Sem maquiagem, sem maquiagem. É isso aí, a vida como ela é, né? A vida como ela é, não tá conectando... O buf, buf. Cadê o professor de inglês? Já tá ao vivo, tá? Sabe como é que bicha burra fala maquiagem? Maquilagem. Mas se foi sem graça, eu contei uns oito rindo aqui. Me explica isso, Paulo. É aquela teoria que a gente falou, cara. Achei, achei. Agora vai. Tu é muito sem graça. Tá vendo? Eu tô falando agora. Teve alguma graça? Hã? Não. Não tem graça nenhuma, então. Eu não consigo explicar isso. Porque a gente tava achando uma teoria pra essa tese. A piada é tão sem graça que a gente tá se... Pô, cara. Vai, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha lá. Chora com a boca. Tchau. 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 Muito bom! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, gente! Mais perguntas vindas de todos os lugares do Brasil? Puta que eu pariu! Eu queria falar uma coisa a voz aqui da consciência que você fala na capa da fanpage da ESP vocês estão vendo aí em cima que tem a divulgação de um evento quem for de São Paulo segunda-feira 10 do 7 vamos dublar, né? Estou dublando a voz da Renato, tá? 10 do 7 a gente vai ter o ESP e dei num lugar incrível que é o estúdio Family Mob 10 do 7 às 19 horas pra começar às 19 e 30 e aí vocês vão conhecer um monte de guitarra legal quem for de São Paulo do caralho as guitarras faz uma né? uma dublagem forte só que precisa se inscrever num link aí, ó o link se inscreve no link mano foi boa essa dublagem, mano puta, depois eu vou ver se eu vou mijar de ribom então não esquece desde o 7 no... como é? Family Mob Family Mob que é o estúdio do Jean Dolabella Jean Dolabella acabei de falar do Jean Dolabella e do Indireto quem não conhece o Indireto conheça o estúdio de Jean Dolabella é... Family Mob em São Paulo aonde? em que lugar de São Paulo, Rê? pertinho do metrô Vila Madalena precisa se inscrever no link pra você participar do evento é... lembrando que amanhã eu estarei ao vivo eu, Faísca Marcio Kayama no IGT 20 anos evento também patrocinado pela ESPNUX se eu não me engano sim, não se engana e é isso aí amanhã estamos em São Paulo aí o bagulho é louco eu com gripe e vou ter que tocar amanhã pra vocês já vim da puta que pariu já fui lá pra Argentina Medellín na Colômbia e depois assisti Narcos e depois eu vim e depois eu vim pra... pra onde eu vim? eu vim pra São Paulo vou pra Curitiba Curitiba hoje tô no Rio amanhã vou pra São Paulo e depois vou pro Leme depois de segunda-feira tem um negócio ai meu Deus se eu estiver vivo amanhã estamos aí em São Paulo e segunda-feira no ESP Day sua filha Mila segue com saudade Mila também tô com saudade filha filha não fale palavrão como o papai fala ao vivo por favor suas filhas a gente é crente que não bebe nem mente não esquece é o maior mal exemplo do cacete o meu pai falando um monte de bosta ao vivo a Renata não ri acho que ela tá lendo mensagem ela fica um binotizada fala vida pessoal qual sua religião? eu sou cristão cara sem alguma congregação? deixa eu deixar uma coisa bem clara eu odeio religião mas eu sou cristão eu acho isso muito importante é um momento de seriedade porque é o seguinte o cristianismo que tem aí na grande maioria o que aparece pra galera é uma vergonha só que esse cristianismo não tem nada a ver com Cristo são duas coisas diferentes Cristo jamais avalizaria esse cristianismo que tá acontecendo no Brasil e no mundo esse cristianismo é fanático não, não é cristão que se for fanático é um cristianismo que é furado um cristianismo que transforma a Bíblia em amuleto um cristianismo que transforma Deus num Papai Noel celestial comercialização da fé um cristianismo que comercializa a fé ou um cristianismo que virou de um conservadorismo absurdo que não consegue entender a necessidade do próximo porque você atender a necessidade do próximo você virou comunista então esse cristianismo não tem nada a ver com a Bíblia esse cristianismo é um cristianismo furado mas eu sou cristão por isso que eu não gosto de religião e rimou informação eu acho que hoje em dia a verdadeira religião que a gente precisa no Brasil é ser honesto e ter bom coração como esse cara tem não, cara eu acredito muito no cristianismo você me perguntou a minha religião eu acho complicado eu acho que eu não tenho religião eu sou cristão, cara eu sigo os mandamentos de Cristo através da Bíblia se isso é ter uma religião então eu sou evangélico eu vou numa igreja evangélica mas eu não acredito na instituição religião são duas coisas diferentes e as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender enorme porque sem religião você não tem história do mundo metade do Louvre e da Itália é das obras de arte que tem lá você não tem nem arte sem religião entendeu? mas a religião como instituição do jeito que ela é hoje ela é um mais um câncer do que outra coisa se você pegar vou falar sem medo igrejas como Renascer em Cristo Universal do Reino de Deus são um bando de bandido são bandidos sem falar de outras coisas são bandidos, cara não são pastores são um bando de bandido, cara entendeu? e tem uns também vou falar a merda toda e tem uns lá arrombados aí na internet que se diz cristão e fica fazendo pregação de ódio aí vocês sabem de quem eu tô falando morra entendeu? e é isso aí falei mesmo foda-se rapaz e se você acha que o meu Deus tá preocupado com o foda-se que eu falei foda-se você também isso aí já tô com ódio então o bagulho é louco tá louco tô com saco cheio fiquei no Cates Barnet um ano e meio, cara desculpa pela pergunta não, não, não foi legal porque eu já tirei tudo pra fora não acredito em cristianismo que faz mercado da fé não acredito em cristianismo que transforma Deus num papai nosso celestial tipo, ah, se eu seguir a Deus eu dou muitos likes na página de Deus por isso que ele conseguiu pra mim um carro novo ou um emprego não existe, cara isso não existe que é você dar muitos likes lá no Facebook de Deus é isso? compartilhar compartilhe e comente se não fizer nada vai pro inferno ah, para isso não é cristianismo isso daí é uma palhaçada, cara entendeu? copo de água em cima da geladeira isso daí é macumba, cara isso não é cristianismo copo de água em cima da geladeira sal grosso do não sei o que a medalhinha da cabeça da linguiça vassoura de Deus pra tirar sujeira do pecado lembrando aqui que assim todo mundo é livre pra acreditar no que quiser não, eu tô dando a minha opinião do que é do cristianismo atual versus o cristianismo que eu acredito minha opinião sobre o cristianismo atual é se eu fosse completamente a ver se esse cristianismo é um mercadológico é isso basicamente mas cada um acredita no que quiser eu só tô falando assim quando eu falei em relação a uma cumba você vai chamar de cristianismo uma prática que não tem nada a ver com cristianismo eu não tô falando só contra o macumbeiro você entendeu o que eu quero dizer? eu tenho uma religião sou adventista é sétimo dia não sei se você conhece eu conheço conheço então só curiosidade assim sou cristão, cara eu sou cristão acredito na minha relação não, realmente mas eu não sou vamos dizer se fanatismo eu prezo bem é bastante essa parada do amor ao próximo entendeu? é que é o mandamento principal pegando esse gancho aí da religião a música entrou na sua vida através da religião também? você tocava em igreja? tem algum músico de igreja ou do novo cristianismo que se admira? o som que os caras fazem? então faça um você começou tocando na igreja ou não? sim e não foi minha desculpa para começar a tocar que era adolescente para o meu pai vai, compra um baixo para mim que eu vou tocar na igreja mas na verdade eu queria tocar metal mas hoje eu toco na igreja na minha igreja lá em Charlottesville na City Church eu toco lá de inclusive dia 30 eu tenho que tocar já mandaram a mensagem que fui escalado mas assim não comecei tocando na igreja mas assim eu fui muito influenciado pelo meu pai meu pai era regente de coral de igreja meu pai tocava acordeon lia música tocava piano tocava escaleta violão é um cara super musical mas ele é administrador de empresa cara ele te passou alguma coisa? sim até a hora do metal aparecer porque aí era tudo do inferno do demônio entendeu? não aí foi uma barreira na verdade eu tenho uma pergunta para você todo mundo aqui leva do primeiro vinil que a gente comprou sim o meu foi do Iron Man um amigo meu ficava cantando com o próprio dinheiro com o dinheiro o dinheiro da mesada eu comprei em 1984 então meu pai me trouxe santo pai do céu qual foi o primeiro vinil que você falou isso? e o primeiro vinil que começou começou a porra toda o que eu comprei mas a porra toda já tinha começado com o meu irmão porque o meu irmão tinha o meu irmão tinha o meu irmão tinha Sabá tinha tinha Pink Floyd e Tommy em casa então já tinha já tinha uma base bem bacana de rock and roll Peter Frampton e assim mas quando eu caí quando eu comecei a me interessar por um som mais pesado isso faz bastante tempo eu fui numa loja e comprei meu primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro foi o Alien Forces do Triumph você lembra o ano? mais ou menos? em 1982 83 é a gente tá ficando velho então assim foi o Triumph quem conhece a banda? uma banda canadense um trio chama Triumph é uma banda bem respeitada Triumph Alien Forces na sequência eu comprei o Bridge Steel do Judas Priest foi o meu segundo disco o Bridge Steel que aí foi A Casa Caiu né A Casa Caiu mesmo no Screaming for Vengeance foi porque eu comecei a tocar guitarra quando eu vi o solo do Left Key eu falei é isso é isso o que foi a transição da guitarra para o baixo? do baixo para a guitarra o André Esquice é do Sepultura e eu a gente uma banda no ABC ele chamava Esfinge com 16 anos a gente tocava um monte de cover Accept Motley Crew um monte de coisa e eu tocava baixo e ele chamou um segundo guitarrista só que o guitarrista era uma merda e eu era melhor na guitarra que ele e a gente trocou ele ficou com o meu baixo com a guitarra dele e aí com 17 anos eu comecei tocar guitarra amadoramente comecei a estudar mesmo pra valer com 19 comecei bem tarde se eu for ver lógico é tarde cara o Kiko Loureiro começou com 6 o Edu começou com 10 a tocar mesmo a tirar a música eu nunca é tarde mas os caras são melhor que eu por causa disso é mas esses caras assim começaram bem antes mas pô é aquela parada os caras eu treinava treinava horas quando eu comecei a estudar eu estudava 6 horas por dia durante 6 anos eu nunca comecei a trabalhar cedo 13 anos já estava aí no batente ajudando meu pai alguma coisa então é osso né equilibrar as duas coisas agora filho família não que eu vou ser caras mas filho trabalho pagar as guitarras da barra music pagar as guitarras da barra music imagina nesse cenário da música gospel qual que te chama atenção no brasil de guitarrista na sua opinião no brasil tem bons guitarristas me chamar atenção me chamar atenção mesmo virtuoso cara aqui no brasil aqui no brasil cara tem o juninho que é muito bom e tem o cacau que é muito bom mas eu acho que eu não conheço ninguém assim que eu acho surpreendentemente absurdo tipo o mateus o mateus é ponto fora da curva eu acho né o mateus o mateus é cristão o mateus é ponto fora da curva impressionante mas assim o guitarrista brasileiro que hoje assim tipo os meus prediletos o vander já morreu o vander era uma referência legal cara a gente teve o robertinho do recife a gente tava até conversando hoje né a gente vai se encontrar mais tarde vai ser sensacional vou conhecer o cara muito bacana muito especial e cara tem um monte de guitarrista Pepeu né cara Pepeu o Armandinho então os caras foda o Andrés mas é que o Andrés é amigo né cara mas o Andrés meio que abandonou o lance de ser um guitarrista solo ele virou sepultura man mas eu admiro demais o Andrés cara o Andrés como músico como todo assim eu admiro muito o Andrés dessa nova geração o Luiz eu acho impressionante Luiz Calil e meu hoje em dia é um cara que meu o cara que pra mim foi foi que eu não consigo acreditar nesse cara tocando e compondo é muito talento no ser humano só é o Augusto Nogueira pouquíssimas pessoas conhecem cara é porque ele não tá nem aí pra ser um guitarrista entendeu ele tem uma banda pop no Minas Gerais é mineiro que eu esqueci o nome e ele vive no eixo São Paulo Califórnia gravando e produzindo coisa lá fora ele é chamado pra gravar mas o cara é um animal o o Geranto Olabella tem um projeto com ele que chama Indireto ah malandro é bagulho é osso é ali ali você pode falar pra mim sei lá cara é um cara muito completo é muito um absurdo assim cara dói de tanto que o cara é bom dói cara não o cara é embaçado velho é sabe aquela quem conhece Jason Becker aqui a primeira vez que eu vi Jason Becker assim sabe aquela coisa tipo porra aquele prodígio aquela coisa muita musicalidade o Augusto Nogueira pra mim é mais ou menos isso mas não tem nada a ver o estilo entendeu mas ele a genialidade do cara ele toca o que qual o estilo dele não cara ele é uma mistura do do Alvin Alvin quem é não quem é o Albert qual é o guitarrista de country o famo Albert não é um chicken picking louco lá toca pra caramba parece o Nuno Bittencourt do Xtreme misturado com esse cara meu é muito louco cara é animal mas procura na internet Augusto Nogueira Nogueira cara e aí o que nós vamos fazer ah sim temos que falar sobre o mapeamento de guitarristas o mapeamento de guitarristas o mapeamento de guitarristas é uma parada louca cara estão fazendo tem um link Renata pra isso tem vai aparecer aqui na nossa timeline o pessoal da Abro vai colocar aí ou você pode percorrer as fotos da ESP que você vai achar mapeamento de guitarristas o mapeamento de guitarristas é a tentativa de colocar todos os guitarristas no mesmo ambiente virtual pra todo mundo poder é uma confraria todo mundo ter contato com todo mundo do Brasil inteiro então assim todo mundo que se inscrever nesse link vai ser uma uma força pra guitarra nacional muito legal a gente já tem um grupo fechadíssimo só com músicos profissionais Silas tá dentro desse grupo outros profissionais estão e essa galera que tá vindo do mapeamento de guitarristas tá esse grupo deixa eu aparecer aqui falando a voz feia oi gente esse grupo chama music box e você fazendo parte do mapeamento de guitarristas você ganha a senha pra entrar nesse grupo nesse grupo a gente divulga editais festivais um monte de coisa legal pro guitarrista fazer sua grana fazer sua vida e construir sua história não tinha uma outra palavra que rimava com mais que você falou festivais editais os seus pais digitais os anais muito mais muito mais então participem do mapeamento aí gente o importante desse mapeamento é do guitarrista que fala também de compras de equipamentos informações valiosas pra gente que trabalha no fornecimento da ferramenta de trabalho de versão de todos vocês atendemos melhor vocês minimizando o erro pra conseguir baixar até o custo você não erra você pode vender mais barato eu compro uma guitarra errada por exemplo ela vai ficar lá juro no Brasil você sabe como é o bagulho é louco infelizmente eu não vi numa família rica que me deu um milhão e mil de dólares pra você brincar de loja tinha que começar do zero que nem o Trump o começo do Trump foi muito duro ele falou eu comecei com um pequeno empréstimo de um milhão de dólares quando chovia ele entregava o jornal mas quando chovia ele era o motorista do país entregando o jornal é verdade tinha uma vida duríssima quanto mais vocês puderem se precisarem dessas informações melhor vai ser pra gente porque acredita em mim é muito difícil tem muita ajuda da Apple como compra essas guitarras da ESP se não fosse a parceria do Alec da Renata da galera toda de lá eu queria mostrar essa guitarra por falar é um branco fosco da ESP eu queria muito falar dessa guitarra que eu nunca testei é uma tele de sete cordas ela é fosca não vai dar pra ver ela é fosca é um branco fosca muito bacana por acaso ela tem alguma coisa a ver com o que é o Slipknot o cara do Slipknot é a endorse da ESP é o George Ritch não o Jim Rutt o Jim Rutt ele tem a segunda ah é é o que tem uma tele o que tem uma tele e é da ESP é o é James não sei o que que é o guitarrista do Daftones ah sim 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 pode crer ele tem uma tele não sei se é de sete ou oito é bem legal essa tele na última remessa que o pessoal dava me dá me dá muita moral eu vou ver você não tem ideia não tem mais ou menos cinco mil reais mais ou menos mas está lá no site isso aí é lindo é lindo qual o modelo dela é TE417 417 aquilo a linha 417 é muito aquilo que ele falou são guitarras com os mesmos hardwarez e captadores só que é um acabamento mais simples e essa eu chego com o livro de uma guitarra qual a diferença de uma guitarra de dois mil dólares para de dez mil dólares um acabamento é essa é uma guitarra essa é a minha preferida é uma Deluxe é uma LTD MEC 1000 esse instrumento aqui é um instrumento espetacular cara 6 de black são 2,81 são 2,81 nela se não me engano e isso aqui é mogno? sim é mogno mas assim ela é leve e ela tem esse cut aqui para melhor acesso é uma só que é uma é uma guitarra de 24 trastes não é muito comum nesse shape clássico né o braço é extremamente confortável hã? e basicamente a guitarra que eu tenho a GH600 é essa guitarra com 22 só que tem os dois MG Assinatura do Gary Holt e é com Floyd mas assim meu é aquele negócio que eu falei desde o começo a SP tem esse lance de fazer um instrumento na minha opinião top por um preço bem acessível essa guitarra não é um absurdo de caro para a realidade né essa é seu estilo mas ela essa daí deve ser um pouquinho mais cara por causa do acabamento acabamento é o mesmo preço não até é que é da linha 400 custa 5 e 300 parcelado a vista 10% de desconto essa daqui já é da linha 1000 essa custa 6 mil reais mas uma Gibson com essas configurações mesma preta ah sim uma Gibson com essas configurações custaria 6 mil dólares fácil que seria americana claro né essa daqui é coreana essa é coreana essa aqui tá maravilhosa é detalhe aqui nas tarraxas com trava do acabamento de Madri Pérola que é lindíssimo né isso é uma máquina que custou 1 milhão de dólares uma máquina que tu deixe de trabalho nada de mais hoje em dia é feito não lembrando que a máquina que fez ela custou milhão não ela ela custou 1 milhão de dólares ela custa o que? 5 pau você falou 6 mil 5,400 a vista o acabamento desse instrumento é o que eu falo cara mas você não compra uma guitarra com esse acabamento de outra marca por esse preço pode comprar uma 400 também que é bem mais barata que só vai mudar a tarraxa olha quem tá aqui com a gente ó Project 46 assistindo a gente uuuuh Project gente ouçam Project banda monstro de metal brasileira assim a melhor de hoje na minha opinião e aí seus animais sensacional seus animais bom vamos vamos eu vou tocar eu vou tocar o último som ou não pô o cara tá acabando você não tem que selecionar uma madeira bonita e acreditem em mim os madeireiros descobriram a nossa paixão com o Flamengo de Maple e conversando com o pessoal de uma fábrica lá fora o cara fala não tem negociação os cara falam aqui 105 mil dólares um tanto e vende pra outro o Playback tá no 4 de 12 ou tá na pequenininha? é isso que tá difícil tem, tem, é animal Fio Raposo Silas quando você vai me pagar o hot dog que você me deve em Los Angeles? eu quero dar nessa Fio Raposo? é essa é o Fio Raposo? eu tava falando mal de você faz umas duas horas atrás, mano é Fio Raposo Fio Raposo e aí, mano quanto tempo, hein, velho? pô, você precisa subir lá pra Virgínia pra me visitar, mano você tá em Miami? responde onde você tá, seu miserável Fio Raposo você me ama é talvez manda um abraço pra ele aí abraço, velho quem conhece o Fio Raposo? claro, pô quem conhece o Fio Raposo? Renato Renato conhece? conheço é lógico quem não conhece o Fio Raposo? Oi, Fio Raposo prazer Fio Raposo aquele que dá muito e acha gostoso começante de instrumentos musicais da minha extrema confiança o Fio Raposo conta a história da sua ex-namorada iiii é ruim, galera vai cavar o tomate vamos fazer um som aí? perdia a conexão de novo é o fim ó, tá vendo? Fio Raposo você tá sabotando a gente aqui, ó pergunta aí fora do Fio Raposo que não vai rolar, Fio pergunta aí da internet quem tem pergunta manda se elas vão rolar mas um som mais duas perguntas da internet e a gente vai ter que ir que o Silas vai conhecer o Robertinho do Recife hoje, é isso? isso olha é teu prazer Fio Raposo o Matheus Assato tá aqui comigo querendo saber os detalhes tá ficando pior a história não sei o que é ô, ô, ô que detalhes fala pro Matheus você tá assistindo faz tempo, cara porque a gente falou bem pra caramba de você aqui já se o Matheus Assato tá aí dê o ar da graça, Matheus Matheus Assato Matheus Assato aqui, que tá pra jato não, não entra numa se você não tem a manha 3 horas só que eu aprendi isso muito bom Fio Raposo falou que eles entraram agora ah, já falamos de você muito é ou não é? e aí, e aí falei ou não? falou Matheus Assato ponto fora da curva pouquíssimos guitarristas igual o Matheus Assato no Brasil hoje o moleque é foda é só que eu perdi minha conexão aqui, olha lá segunda-feira 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 10 do 7 SP Day aí em São Paulo pra quem tá em São Paulo no estúdio Family Mob dos nossos amigos aí Estevam Romera e Jean Dola Bela vai ser animal e vocês que tão aí enquanto o nosso nosso mestre aqui não começa visitem o site da barramusic.com.br a galera viu aqui mais de 20 guitarras mais de 20 tipos de guitarras de SP a gente nunca teve tanto SP aqui graças a Deus é muito feliz por isso quem já comprou aqui na Barra Music? eu não sou agora o momento do depoimento é legal? deu tudo certo? perfeito perfeito é tipo uma gente só vender no mercado e vim ó caraca que viagem veio aqui comprou lá uma MG e desde então nunca teve uma fatura do seu cartão de crédito de 2005 pra cá que eu não tinha lá vai pior que a verdade nossa senhora tipo eu vi lá o anúncio e eu falei caraca maneiro caraca tá em conta boa quando eu vi aqui o Beto tem tempo vim aqui correndo comprar nem MG 2006 comprei um set lá vou tocar uma música cara que é do meu disco novo eu não ensai ela direito provavelmente eu vou errar muito então você vai ficar avisado né e eu não estou com a minha palheta oficial então tem todos esses você é um guitarrista que tem tudo isso também vou aproveitar o depoimento aqui rapidinho olha só porque me soltou o som eu ia fazer o depoimento eu acho que o mais legal não é mexer não assim puxar o saco porque o cara é cliente da gente a garagem instrumentos musicais e a barra music a gente teve a chance de contar com eles aí pra essa parceria pra fazer esses eventos do Silo agradeço muito Luciano você é o cara Beto você é o outro cara e a o Brasil inteiro tá precisando de lojas assim que criem essa confraria aqui ó com a galera pra criar uma energia pra música gente vamos nos mover e vamos fazer a música aí e falar em fazer música vou passar a bola pra você eu vou tocar a música do meu disco novo vou tentar com a casa música eu vou passar a música eu vou passar a música eu vou passar a música e aí eu vou passar a música eu vou passar a música dirigindo-se eu vou passar a música vai Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí